E aí pessoal tudo bem hoje aí eu tô vindo com um vídeo diferente né no ambiente totalmente diferente ainda meu símbolo é criei agora esse esse quadro aí na no canal tá se vocês acham que vale a pena e deixa o comentário aí no deixa nos comentários aí do vídeo tá que é vai ser muito bem vindo aí seu comentário beleza então agora em toda a Flaviano responde aí ó vai ter embaixo o espaço para vocês deixarem as perguntas ok eu vou tá é tentando responder aí ó pelo menos umas 8 10 perguntas aí toda vez que eu for gravar beleza e eu vou tá pegando as perguntas embaixo desse vídeo tá sempre do vídeo da da semana anterior ok então vamos lá é eu selecionei aqui algumas perguntas que eu recebo e eu vou tentar responder dentro do do meu conhecimento é claro e espero que vocês gostem desse novo quadro aí do canal beleza então vamos lá a primeira pergunta que vai ser do giovane silva ele assistiu foi o vídeo de troca de carcaça de painel e tá perguntando aqui o seguinte tem uma titã 150 ks e comprei o painel da titã esporte estava querendo colocar o velocímetro original da minha moto o painel da titã esporte será que dá e aí o giovane dá sim tá é como você assistiu aí a troca de carcaça de painel é da mesma forma então você vai dizer parafusar ali é desmontar o painel tá aí vai ter o odômetro atrás do dono tem dois parafusinhos philips você vai tirar o odômetro tá o dono do painel e pegar o seu odômetro original e colocar na mesma posição ali pode parafusar de novo e vai dar certo aí beleza vamos para o próximo aqui é é aldo soares da silva ele assistiu foi o fechamento do motor da 99 aí está perguntando o seguinte para trocar abri ela para tocar para trocar abrir a biela precisa desmontar a caixa de marcha não necessariamente o alto é você pode abrir o motor tá e sacar a biela ali né na hora que ele tiver aberto meio ali você vai deixar ele na posição deitada lá para a caixa ficar quietinho no lugar lá aí é só tirar o a biela né o o eixo virabrequim com a biela fazer a substituição e voltar ela para a posição normal ok aí você pode lavar com óleo diesel ali com cuidado para não desmontar a caixa de marcha tá se esse é o seu temor aí aí depois é só fechar novamente o motor aí sem problema ok vamos lá agora é o valdeci abril é flávio aqui é o valdeci de teresina piauí um abraço aí a todos de piauí aí é gostaria de saber qual a numeração do rolamento original da caixa direção da bros 2011 então eu já tinha deixado separado aqui o valdeci as medidas são as seguintes tá 47 26 15 tá essas são as medidas aí padrão do rolamento direção aí tá 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 das bros então o que que é esse 47 26 15 o rolamento é assim né então o 47 é o tamanho total dele ele tem 47 milímetros aí ok o 26 é a parte interna do rolamento então ela a parte interna dele tem 26 meninos milímetros milímetros e o 15 é a largura do rolamento tá então os dois rolamentos da da caixa direção aí da bros são a mesma medida beleza então é esse aí que é o a medida do rolamento beleza então vamos para o próximo aqui marcos vinícius bastos ele dá ele assistiu foi a troca da tampa de embreagem ótimo trabalho o ideal é sempre o ideal é sempre trocar esses retentores quando se faz o serviço ou você leva em conta o estado é que os mesmos estão muito obrigado abraço eu te agradeço aí marcos pela pela pergunta e é o seguinte sempre que eu abra a tampa ali antes de abrir eu analiso como que tá a situação ali daqueles retentores tá aí vai depender muito da condição do cliente tá eu gosto sempre que abrir trocar né pra já não não ter retrabalho ok mas se eu ver que não tem vazamento o cliente tá falando velho que não tem vazamento e não quer fazer a substituição tá eu deixo a carga a cargo dele eu passo a responsabilidade pra ele tá mas eu pegando o serviço pra fazer eu já coloco no orçamento a troca dos retentores também tá só se ele falar não porque esses retentores aí eu vou explicar e vou deixar aí eu vou passar a responsabilidade para ele se ele quer que troca ou não beleza então vamos lá para o próximo aqui gilvan castro ele assistiu a live do dia 10 do 5 alô flaviano seus vídeos são muito bons eu fiz o curso de mecânica de moto eu queria saber sobre é curso de injeção de injeção eletrônica é como fácil sou do interior do maranhão hoje o van custo de injeção eletrônica em junho agora o curso o meu curso de motocicletas aí né custo de mecânica vai ter injeção né até que já o quadro no quadro aqui alguma alguma parte da da das aulas aí tá que eu tô gravando agora já vai ter no curso aí tá inclusive aqui na descrição do vídeo aqui ó desse desse vídeo eu vou deixar a gente o link do curso tá quem quiser participar do curso aí de mecânica aí tá no conforto da sua casa aí sem precisar gastar com gasolina cara do jeito que tá né vamos deslocar pra fazer o curso então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a o link tá pra direcionar e pro curso beleza então gilvan se quiser fazer parte da turma aí ó só entrar tá entra no link aí que vai ter aí o curso de injeção a partir de junho agora tá vamos pro próximo aqui gildo dias não o ronaldo da silva que que ele ele pergunta que é ele assistiu o vídeo de partida elétrica tá eu coloquei partida elétrica numa fã 125 o ronaldo silva freitas ele pergunta seguinte muito bom amigo tem uma fã 125 2010 ks gostaria de comprar todos os acessórios para colocar a partida é você por favor me fala o que precisa só inscrito do canal abraço amigo é então ronaldo é o seguinte na no mercado livre aí já vende o kit completo tá você pesquisa aí ó kit de para a partida elétrica pra aí você já põe um ano da sua motocicleta aí que já vai vender o kit completinho já com com todas as peças tá é mais fácil assim porque aí você não esquece nada ele já vende um kit completo aí que você já vai instalar na sua motocicleta aí tá apesar que ela é 2010 né então vai ser vai precisar da ajuda de um mecânico aí se você não for mecânico tá porque é a 2010 vai precisar abrir o furo ali no na tampa do motor pro motor de arranque passar beleza então vai ter que levar aí para uma retífica fazer uma usinagem aí nesse nesse nessa tampa bacana então vamos lá para a próxima pergunta é rodrigo fonseca medindo uma coisa os amortecedores traseiros da fã é tem lado certo ou tanto faz agradeço desde já essa foi a mesma pergunta e do cleiton rafael o rodrigo e cleiton a os amortecedores eles não têm lado tá você pode desmontar aí tal sem preocupação e voltar os dois para um lado que quiser aí tá bom os dois é amortecedores não tem lado não tá então aqui agora se sim e o gildo dias boa noite flaviano como faço para ter mais informações sobre o curso ou se sim como eu já disse aí eu vou deixar aqui embaixo no link tá um link de para você já entrar direto na página do curso aí aí você vai ficar sabendo todos os detalhes aí como fazer parte lá bacana o gildo dias parabéns camarada você é um cara você é o cara de onde você é de qual estado você tem curso de mecânica presencial ou o gildo dias eu sou de minas gerais tá eu sou de uma cidade que a cidade chama contagem ela é ao lado de belo horizonte aqui eu tô de belo horizonte aqui uns quatro quilômetros só tá é tem uma avenida aqui no nosso bairro aqui ó que uma parte dela é belo horizonte a outra parte dela é contagem então tô bem próximo de contagem de bh e eu não tenho ainda curso presencial tá é é um sonho meu aí é montar uma uma escola para atender aí presencialmente mas ao futuro aí deus e que manda né então quem sabe aí eu abro uma escola então pessoal eu vou ficar por aqui hoje tá eu respondi as perguntas aí quem quiser fazer pergunta pode deixar aí nos comentários aí do vídeo tá comentem também se gostaram dessa dessa nova parte aí do canal e muito obrigado a todos deixa o like aí e até os próximos vídeos valeu